Também na tarde deste domingo, por volta das 17 horas, outro acidente de trânsito foi registrado em Pato Branco, este na área urbana da cidade, no bairro Santa Terezinha, entre as ruas Pedro José da Silva e Fiorello Zandoná. A colisão envolveu uma montana e um gol. Após o choque, os dois carros bateram contra o muro de uma residência. Ocupavam os veículos somente os condutores, que foram socorridos por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. Eles foram encaminhados com ferimentos para a unidade de pronto atendimento de Pato Branco.